Eu confesso pra vocês, às vezes eu não entendo essa admiração e essa proteção absurda que algumas pessoas têm quando se fala de pirâmide financeira. É óbvio que quanto mais a plataforma promete o retorno rápido, mais as pessoas se apegam e querem participar. Isso é fato, né? Pra quem entra nesse tipo de negócio, o resultado rápido é o que importa pra elas e nada mais. Mas enfim, eu já tô meio acostumado com isso aí. Inclusive, quando eu falo de alguma plataforma que tá meio no hype, chove aqui de comentário, pode me xingar, pode falar o que você quiser. Não tem problema nenhum, eu já tô acostumado. Quando eu tô afim, eu até respondo. Mas quando eu não tô, eu só excluo o comentário e vida que segue. Porque eu sempre falo pra vocês, a minha intenção aqui é alertar as pessoas que não têm tanta familiaridade com esse tipo de negócio, tá? Porque o prejuízo é sempre certo, tá? Mas enfim, pra você que não me conhece, eu sou o Ricardo Brandão. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. No vídeo de hoje, temos aqui uma nova plataforma que essa daqui, ela é simplesmente direta e reta. Ela não tem muito acordo não, tá? Inclusive, quando passaram pra mim, eu fui pegar mais detalhes dela. Inclusive no Telegram, né? Porque Telegram é terra de ninguém. Ali você pode divulgar o que você quiser e falar o que você quiser. E aí eu entrei no Telegram, que o grupo deles é direto lá. Não tem outro lugar. E não tem muita explicação, né? É tipo, você entra, você coloca dinheiro e você recebe. É basicamente isso. Tem outras que enrolam mais, né? Pra tentar passar um pouco mais de credibilidade pras pessoas. Essa daqui não quer saber disso não, tá? Tá sabendo do que que é? Então entra aí, meu amigo. Pega o dinheiro, depois pega o seu lucro, se você tiver a tempo. E vida que segue. Vou compartilhar minha tela com vocês pra dentro dessa plataforma. E a gente vai falar um pouquinho do que passaram pra mim e do que eu fui ver realmente do que era, tá? Então, gosta desse tipo de vídeo? Não esquece do like, que me ajuda demais. E se é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas. E agora vamos lá conhecer essa Latam Airlines. Bom, gente, estamos aqui na tela inicial da Latam. Como vocês podem ver, eu tenho um saldo disponível de R$11,00. Que ele, nada mais, nada menos, é de você cadastrar e você ganha R$10,00. E aí você faz o check-in e ganha R$1,00. Todo dia que você chegar na plataforma, você coloca ali o check-in e você vai ganhar R$1,00. Ah, mas eu posso sacar? Não. Essa plataforma, ela deixa bem claro pra você que você tem que entrar e você tem que depositar dinheiro. Aí depois você faz o saque. O depósito mínimo pra essa plataforma é de R$60,00. Ele vai durar por 35 dias e vai render pra você R$10,00 por dia. E aí o mínimo de saque, R$30,00. Eu não sei se você tem um prazo, se você tem que ficar 35 dias pra depois você conseguir sacar. Porque a informação aqui não tem, ela não chega, ela não vai. Mas basicamente é isso. Então, o que você tem que fazer aqui, né? Quer dizer, o melhor é você não fazer nada, né? Eu não tô aqui recomendando, não. Só falaram pra eu dar uma analisada pra ver se ela ainda existia. Eu confesso pra vocês, eu não sei nem quanto tempo ela tá aqui no mercado. De acordo com aquele site confiável, é um registro muito novo. Tem poucos dias. Então sempre acende aquele nosso alerta, né? Sempre faça isso quando você for entrar em alguma plataforma, tá? Não importa se o Pedro, o Zé, o Chico, o Mané tá falando mil maravilhas dessa plataforma. Seja dessa ou de qualquer outra. Faça você a sua conferência porque você pode evitar de tomar prejuízo, tá? Bom, plataforma arrumadinha aqui. E aí como eu falei pra vocês, ó. Se você clicar aqui no Telegram, você vai pra um grupo particular deles, né? E aí tem lá muitas pessoas, mas você também não pode digitar nada lá. Que isso aí é uma regra de muitas plataformas. Que ali você vai ver só o que eles querem, né? Que são coisas boas da plataforma. Não tem como você mudar isso. Aí você pode recarregar, como eu falei pra vocês, ó. Mínimo de R$60,00. Volta aqui. Aí você pode retirar através do Pix, né? Você coloca do jeito que você quiser aqui, caso você já esteja participando. Volta lembrando que o mínimo pra saca dessa plataforma é R$30,00. Aí o check-in, como eu falei pra vocês, ó. Aí eu já fiz o check-in de hoje. A minha frota é de acordo com o que eu compro, na verdade, né? Porque, ó, o mínimo aqui é R$60,00. Aí você vai colocar ele, vai rodar por 35 dias e vai render pra você R$350,00. Que corresponde aos R$10,00 diário, tá? Aí tem aí, ó, muitos investimentos, né? Que as pessoas tratam esse tipo de renda extra aqui como um investimento sério, né? E aí você pode colocar, se você quiser, ó. R$1.500,00. Vai render pra você R$5.950,00. E vai ser por 35 dias. Pelo que eu vi aqui, todos, né? Todos têm uma durabilidade de 35 dias, independente do valor, né? E aí, obviamente, conforme o valor que você faz, né? O rendimento é maior. Beleza? Então, deixa eu ver aqui o que mais que eu posso falar pra vocês. Basicamente, é isso, né? Como eu falei pra vocês, essa plataforma, ela foi muito direta e reta. Ela não quer saber de enrolação, não. Ela é tipo, é uma plataforma feita pra quem já conhece esse esquema, né? Então, se você quiser participar, é assim. Não tem outra forma de você participar e não espere nada mais, além do que o retorno que eles falam pra você aqui. Obviamente, vai de acordo com o tempo que ela tá durando, se ela ainda vai aceitar ou não. Preste muita atenção nisso. Mais uma vez, cuidado com quem tá te indicando isso aqui, com quem tá enchendo a boca pra falar bem dessa plataforma. Porque existe também a porcentagem pra quem tá indicando, né? Se eu não me engano aqui, parece que você tem uma porcentagem, não é muito alta não, tá? Mas você tem uma porcentagem direta e indireta. Então, uma pessoa usou o seu link, se ela passar o link dela pra outra pessoa, você vai também ganhar da outra, né? É uma porcentagem pequena quando você ganha do indireto, né? Na verdade. Mas tem essa porcentagem, então é óbvio que quem vai indicar, quem vai recomendar essa plataforma vai sempre falar muito bem, que é pra você entrar e achar que vai mudar a vida, né? Tem muita gente aí que tá falando que tá mudando de vida lá com a BFound, hein? Cuidado que essa daí já tá um tempinho, e quando a gente menos esperar, ela simplesmente, ó, pum, some. E aí, obviamente, quem falou muita besteira, elogiando demais a plataforma, vai falar pra você que foi pego de surpresa, que também participou e não sabia de nada e é um laranja. Então, como eu sempre falo, as pessoas pra recomendar o que não presta aí, tem aos montes. Mas você tem as ferramentas pra se proteger. Você só não faz se você não quiser, né? Se você confia cegamente naquela pessoa que tá te recomendando, eu lamento. Você pode ter um prejuízo muito grande, porque uma coisa é fato. Eu vejo pessoas participando dessas plataformas e colocando muita grana, né? Aí eu vejo as pessoas depois também chorando, porque usou grana que não era pra usar, usou porque acreditou, usou porque tava precisando, e enfim. Isso aqui não é uma coisa pra você simplesmente colocar e ter a certeza que vai ganhar, né? Eu cansei de falar isso, né? Mas todo vídeo eu reforço, porque pode ser que algumas pessoas não chegam até esse momento do vídeo, ou a pessoa normalmente, quando você fala de plataforma, ela entra no seu vídeo, ela nem assiste o seu vídeo. Ela já vai na descrição pra ver se tem link recomendando. Aqui você não vai encontrar isso, tá? Então eu já deixo bem claro pra você nem perder tempo. Eu falo, eu dou a minha análise, porque eu quero alertar você que isso daqui é uma pirâmide. Então, quer acreditar no que eu tô falando? Ótimo! Eu acho que vai ajudar muito e você não vai ficar no prejuízo. Agora, se você quiser acreditar no coleguinha que tá te prometendo a mudança de vida, é um direito seu também. Eu respeito e tá tudo certo. Eu não vou ficar no prejuízo. Aí você que decide qual o caminho você vai querer seguir, beleza? É isso então, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não esquece do like se você gostou desse vídeo. E se é novo, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com mais pessoas. E eu espero todos vocês no meu próximo vídeo. Um forte abraço e fui! Tchau! 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 Tchau!